Querido aluno, então nas aulas anteriores, a gente veio discutindo os métodos de conservação. Então, daí falamos sobre os métodos de conservação que usam as temperaturas, certo? Então, podem ser temperaturas baixas e altas. Hoje, falamos sobre os princípios e métodos de conservação que utilizam o controle da umidade, né? Então, falamos aí da secagem, falamos da desidratação, falamos da concentração. E hoje, a gente também vai realizar da mesma forma que fez na aula 4, né? Dividindo a aula 5 em duas partes, tá? Então, vamos ter a parte 1 e a parte 2, tá? Para que o vídeo não fique muito extenso e aí vocês precisarem de voltar a algum ponto. E aí, sendo mais curto, fica mais fácil de vocês poderem acompanhar todos os detalhes da aula, certo? Então, na aula 5, a gente vai descrever os métodos, três métodos, na verdade. Então, a gente vai dividir essa aula nos métodos que fazem controle da taxa de oxigênio, do uso de substâncias químicas, que são os aditivos, e falar um pouquinho sobre a irradiação de alimentos, beleza? E aí, espero que possam atentamente acompanhar todo o decorrer da aula, para que a gente possa compartilhar esse conhecimento aí e construí-lo de forma junta, beleza? Beleza? Então, vamos lá. Controle da taxa de oxigênio. Então, como é que faz o controle da taxa de oxigênio, né? Então, o que se baseia esse princípio, né? Baseia-se em uma outra característica dos micro-organismos, né? Quando a gente fala de conservação, né? Esse é o principal ponto-alvo dos métodos de conservação, os micro-organismos, né? E daí, ele se baseia na seguinte prerrogativa, né? Que os micro-organismos, eles têm variados tipos de respiração celular, né? Então, temos micro-organismos que vivem muito bem, ou na verdade necessitam do oxigênio para se multiplicar, que são aqueles ditos aeróbicos. E temos os micro-organismos que vivem muito bem na ausência do oxigênio, né? Ou seja, aqueles ditos anaeróbicos, beleza? Então, se eu mexo na atmosfera de oxigênio, ou se eu ofereço mais ou menos oxigênio, ou coloco alguma outra substância concorrendo nessa atmosfera, né? Eu faço controle dos micro-organismos indesejáveis dentro do ambiente de alimentos e faço com que esse alimento tenha um tempo de prateleira um pouco mais extenso, beleza? Então, vamos lá. Então, reduzindo a taxa de oxigênio, inibem-se ou evitam reações também de oxidação, que são elas químicas ou enzimáticas, né? Então, algumas reações, elas acontecem naturalmente na presença de oxigênio, né? Que são as reações ditas oxidativas, né? Ou reações de oxidação. E como eu falei anteriormente, evita-se o crescimento de micro-organismos aeróbicos. Beleza? Então, a gente pode executar das seguintes formas, né? A vácuo, né? Que é a remoção do ar de produtos ematados a vácuo, né? Então, hoje a gente tem vários produtos no mercado sendo vendido a vácuo com essa característica. Tem vazamento em atmosfera séptica, né? Ou seja, né? Onde o ambiente de embalagem está saturado com gás inerte, né? Como o nitrogênio ou gás carbônico, né? Então, eu não ofereço oxigênio suficiente para esses micro-organismos ditos aeróbicos. E por último, eu tenho a alteração da composição atmosférica, né? Através da modificação da composição do ar, né? Ou seja, da atmosfera modificada. Ou através do controle da composição do ar, né? Que é a atmosfera controlada. Então, quando a gente fala dos métodos de controle de oxigênio, da taxa de oxigênio, ele se baseia nessas duas características, né? De controlar os micro-organismos ditos aeróbicos. Ou seja, eu retiro o oxigênio desse ambiente. E aí, eu favoreço, na verdade, a manutenção dele na fase de latência. E fazendo com que eles não se desenvolvam, não cresçam. Ou, inclusive, até morram. E eu reduzo aí ou inigo reações de oxidação, né? E aí, eu tenho reenzimas que não vão funcionar. Ah, eu tenho reações químicas que não vão ocorrer por conta da falta do oxigênio. Beleza? Então, de uma forma bem resumida, né? Os métodos de controle de taxa de oxigênio, eles se baseiam nesses princípios, certo? Agora, vamos falar um pouco mais sobre o uso de substâncias químicas, né? Que são, de certa forma, os nossos aditivos aí, tá? São essa classe de substâncias, né? Que é intencionalmente incorporada ao alimento, né? Com o objetivo, basicamente, né? De conservar, de intensificar ou modificar alguma propriedade desse alimento, né? E aí, lembrando que, desde que não altere nenhuma característica ou valor nutritivo desse alimento, tá? Então, desde que não prejudique o valor nutritivo desse alimento, né? Uma outra definição, né? Coloca aqui, é uma substância não nutritiva com a finalidade de melhorar a aparência, sabor, textura e tempo de armazenamento. Então, como a gente fala de aditivos, né? Eles têm essas características, né? De melhorar a aparência de um dado alimento, de melhorar sabor, textura e tempo de armazenamento. Então, se, por exemplo, eu posso falar, sei lá, de um biscoito, né? Eu tenho um biscoito que, no seu processamento final, sei lá, ele é um biscoito de chocolate. Ele não chegou à coloração que eu espero, né? Então, eu vou usar um corante para chegar à coloração esperada para esse alimento. Por outro lado, ele não chegou ao sabor que eu espero. Então, eu vou usar um educorante para deixar, de repente, ele um pouco mais doce. Ou vou usar um aromatizante para também dar essa impressão de sabor, né? Ah, ele não chegou à textura que eu quero, né? Então, eu vou usar um emulsificante para fazer com que esse alimento tenha essa consistência esperada. E, além disso, por último, eu vou usar um conservante para aumentar o tempo de armazenamento, né? Então, uma coisa que eu gostaria também de estar desmistificando, né? É dizer que todo aditivo é conservante, né? Então, nem todo aditivo é conservante, né? Pode ser que esse aditivo seja usado para melhorar alguma outra característica que não seja o tempo de prateleira desse alimento. Pode ser que ele seja utilizado para intensificar o sabor. Pode ser utilizado para intensificar o aroma, né? Pode ser utilizado para intensificar, de repente, uma coloração do alimento, né? Que não necessariamente seja somente para conservar. Beleza? Daí, a gente tem aí alguns objetivos do emprego de aditivos, né? Que é produzir alimentos mais atrativos, aumentar a vida útil, facilitar o processamento. E atender a necessidade de alguns grupos populacionais, né? Daí, a gente tem aí algumas características de cunho bem importante acerca dos aditivos, né? E os aditivos, eles podem melhorar essas características desses aspectos como grau de umidade e de segurança, né? Então, quando a gente fala de transformar um alimento em algo mais atrativo, é mexer em alguma característica sensorial desse alimento, né? Quando fala de aumentar a vida útil, né? Fazer com que esse alimento dure mais, né? E quando a gente fala do processamento, né? É fazer com que esse processamento ou seja mais rápido ou reduza custos durante esse processo. E por último, quando fala-se de atender a necessidade de alguns grupos populacionais, Por exemplo, quando eu falo de crianças, né? De transformar o alimento um pouco mais colorido, né? Quando eu falo de um biscoito, né? Que esse alimento, ele tem uma crocância por mais tempo possível, né? Porque eu espero, assim, de um biscoito, né? Que esse biscoito, ao longo do tempo de uso dele, ele fique bem crocante, né? E se ele murchar, pelo menos pra mim, ele não traz aquela mesma sensação de consumir um produto com essa crocância. Se ele é produto crocante, ele transmite, pelo menos pra mim, um pouco da sensação de que esse alimento está um pouco mais fresco, né? Independente do tempo que ele se encontra aberto ou em novo, tá? E aí a gente tem algumas classificações referentes à origem desses aditivos, né? Temos aí quanto à origem, né? Ele pode ser natural, semisintético ou sintético, né? Então, aqui, como é uma classificação bem direta, não cabe explicação, né? Então, natural, extraído da natureza, sintético, são produtos de uso laboratorial. Ou produzidos em laboratório. Quanto à presença no produto, né? Tem de presença intencional, né? Que são aditivos utilizados e adicionados de forma proposital no processo industrial. Ou podendo ser obrigatórios, né? Espeçantes, estabilizantes, né? Corantes, educorantes, né? E, em última análise, Esses aditivos podem ser utilizados de forma incidental. O que é isso, né? É substâncias que foram entregadas durante o processo, né? É... Que, de certa forma, ficaram ao longo do... Do processo presente no alimento, tá? Então, alguns resíduos de substâncias aí entram nessa situação, tá? Por outro lado, né? É... Quando a gente fala de aditivos, né? Vem sempre uma insegurança na sua utilização, né? Porque... São produtos que são extremamente... É... Tóxicos, né? E... E sofrem bastante... É... Críticas, né? Na sua utilização, né? Até porque... O seu uso vem sendo... É... Realizado de forma indiscriminada, né? Ou seja, né? Sendo utilizado de forma massiva, de forma... Muito grande, né? Nos alimentos, né? Até por conta da industrialização forte... É... Nos últimos 10 anos, né? Então, existem mecanismos... É... Ou organismos internacionais que fazem esse controle... Dessa toxicidade, desses aditivos, né? Frente aos seus efeitos negativos à saúde humana, já conhecidos cientificamente, né? É... E aí, alguns outros organismos, né? Como a FAO, né? E o... O JEC... É... JEC... É... Eles vêm... Assim... De forma bem rígida, né? Fazendo fiscalização... Do uso desses produtos, né? Porque nem sempre... É... Os aditivos, eles vêm sendo utilizados... É... Com o objetivo de... De melhorar alguma... Alguma característica, né? Na verdade, eles vêm para mascarar... Uma característica indesejável durante o processo, né? Então... É... Ele só se justifica quando melhora tecnologicamente o alimento. E... E ele não é justificável quando é para mascarar uma característica indesejável durante esse processo aí. Beleza? É... E alguns aspectos também toxicológicos vêm sendo discutidos, né? É... Como testes toxicológicos com regras internacionais, né? A interação de várias substâncias onde é difícil de identificar ou de avaliar qual foi essa substância que gerou esse risco à saúde, né? Além de algumas alterações provocadas por aditivos, né? Sofrerem alterações muito particulares em alguns indivíduos, né? Então, alguns indivíduos apresentam uma determinada alergia ou algum risco. Outros não, né? Então, é... E esses limites de utilização, né? Eles são baseados em testes populacionais, né? E... Porém, os efeitos adversos do uso desses aditivos, eles podem ocorrer individualmente, né? E aí, hoje é conhecidamente visto, né? Que muitas pessoas têm, por exemplo, alergia a corantes, presentes em alimentos, né? Em variadas classes de aditivos que a gente encontra aí no mercado. Mas, predominantemente, a gente pode falar aí dos corantes. Beleza? E aí, existem mais desordens relacionadas à saúde, associadas ao uso de aditivo, né? Então, como eu falei, né? O uso de corantes, né? Por exemplo, essa eritrocina, né? O corante vermelho, né? Ela causa hipertireoidismo, né? Quando consumida em excesso. O vermelho pompô, né? Ele pode causar anemia e várias doenças ou distúrbios renais, né? A tartrazina, ela está muito associada à questão da irritabilidade, da insônia, né? Principalmente em crianças, né? E algumas crises de ansiedade ou de asma em alguns indivíduos, tá? E como é possível consultar a relação desses aditivos, né? Ela é possível de ser consultada, né? Através de mecanismos diferentes, né? E por conta dessa heterogeneicidade dessas características de consulta, né? É que, às vezes, é muito difícil de identificar uma substância aditiva em um alimento, né? Por exemplo, no Brasil, na União Europeia, é utilizada a identificação por códigos, né? E aí, algumas empresas brasileiras, elas identificam ou declaram, né? Nos rótulos, a categoria do aditivo e o nome, né? E aí, existe aí uma certa diferença, né? Então, existem códigos, mas nos rótulos, elas são trazidas através do seu nome e da sua classe. Como exemplo, né? Estabilizante, tartarato de sódio conservador, né? Nos Estados Unidos e no Japão, a situação é feita por extenso, né? Por nome químico, né? Então, de certa forma, os códigos empregados, né? Também, nos países, não tem correspondência entre uns e outros, né? No Brasil, pode ser um código, nos Estados Unidos, ser outro. No Japão, sempre, também, totalmente diferente, né? E os teores desses aditivos presentes nos alinamentos também divergem, né? Então, aqui no Brasil, pode ser regulamentado com uso quantitativo para um aditivo específico, nos Estados Unidos, ser regulamentado de forma diferente, né? E assim vai. E aí, aqui, eu apresento alguns exemplos de rotulagem, né? Exemplo, né? E aí, tem a lista de ingredientes desse achocolatado em pó. Tem açúcar, cacau solubilizado, maltodestrina, leite em pó e soro do leite, né? E aí, ali em sublinhado, contém estabilizante, lecitina de soja, aroma e imitação de baunilha. Então, do que que se espera de uma achocolatada em pó, né? Que ele tenha, pelo menos, o sabor de chocolate, né? E aí, a gente vê vários produtos sendo colocados na sua lista de ingredientes, né? E aí, tem uma norma de rotulagem que fala que, na lista de ingredientes, né? O ingrediente que vem primeiro, ele é o que contém maior quantidade, né? Então, a lista de ingredientes, ela é baseada da seguinte forma, né? Então, o alimento, o produto ou a substância que vem primeiro, ela é a que tem maior quantidade. Ou seja, né? A lista de ingredientes, ela deve ser descrita de forma decrescente. Sempre do maior constituinte para o menor constituinte, tá? Então, no caso aí do achocolatado, o maior constituinte é o açúcar. Então, ele é rico em açúcar. Posteriormente, vem o cacau e assim, segue até o último ingrediente desse alimento. Depois, aí vem o creme de leite, né? Light, né? E aí, dentro dos seus ingredientes, aí, temos aí, né? Como era de se esperar, creme de leite. Posteriormente, leite em pó desnatado. E aí, segue aí com os aditivos em sublinhado, né? Espeçante, goma, xantana, estabilizante, fosfato de sódio, esse prato de sódio, né? Por último, vem o mescal pronto para beber. Leite, soro do leite, água, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, vitaminas, sal, minerais. E aí, vem aí a nossa grande lista de aditivos, né? Espeçante, celulose, micocristalina, carboximetilcelulose sódica, carragena e estabilizante, ciclato de sódio, elaborada a partir de leite reconstituída. Então, quanto mais aditivos apresentar na lista de ingredientes, mais distante desse alimento precisamos ficar, né? Porque, como eu falei anteriormente, os riscos toxicológicos, né? No consumo crônico desses aditivos, ele pode gerar alguns transtornos à saúde humana. E, ao longo do tempo, prejudicar ainda mais a saúde das populações. E aí, a gente fecha essa primeira parte da aula, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar aí, na verdade, na parte 2 da aula 5, a gente vai falar aí sobre as categorias de aditivos e finalizar essa quinta aula falando sobre a irradiação de alimentos. Beleza? Então, encontro vocês no outro lado. E aí, a gente vai falar aí, né?